Moradores do pairro Parque Gramado em Araraquara não aguentam mais conviver com o descaso do poder público. No final da rua de Maria Albino da Cunha, a falta de asfalto dificulta e muito a locomoção de veículos. Nos postes de energia não há iluminação, o que torna o local ainda mais perigoso no período da noite. Além disso, a rua está se transformando num lixão a céu aberto, uma vez que muitos materiais, como móveis e restos de entulho, estão sendo despejados no local. Enquanto nossa equipe esteve no bairro, foi possível flagrar até um bueiro completamente aberto, podendo inclusive causar acidentes. Está muito complicado, viu, o acesso da gente sair para a cidade, fazer bastante coisa por aqui, acesso para vários lugares. E aí fica difícil para a gente andar, né, situação difícil sem asfalto e muito ruim, muito lixo, né. Nós estamos até esquecidos, né, porque quem tem condições de viver num ambiente como esse? Eu mesma já fui duas vezes na prefeitura, tenho duas ocorrências feitas, eles disseram que não tem condições no momento e que quando fossem ver, mandavam um comunicado para a gente. Eu não posso fazer uma calçada na minha casa porque a prefeitura precisa vir até aqui e nada acontece. A prefeitura informou que já mapeou as ruas sem asfalto no bairro, cuja obra está orçada em um milhão e meio de reais. Quanto à iluminação pública, esclareceu que está providenciando a expansão da rede. Em relação à limpeza das áreas públicas, o serviço será realizado dentro do planejamento, que abrange todos os bairros da cidade. Agora, ao vivo, Jonathan Mazini traz mais informações. Jonathan? Olha, Ximene, de fato, é uma situação bastante complicada que vivem esses moradores, até porque ninguém quer morar ao lado de uma rua tão feia como essa, né, onde não bastasse a falta de asfalto, tem toda a questão da sujeira, mato alto, enfim. Para a gente discutir melhor esse assunto, nós convidamos o advogado Carlos Alberto Moura Leite. Carlos, a reclamação da população é que já procurou a prefeitura, mas nada é feito. Então, a quem eles podem recorrer diante dessa situação? Boa tarde. Boa tarde. Uma vez que a população já procurou a prefeitura, que é responsável pela infraestrutura urbana, e nada foi feito, a população pode levar o caso até o Ministério Público. O Ministério Público pode também tomar as providências administrativas e até providências judiciais para o caso. Por outro lado, a prefeitura sempre fala que faz a limpeza do local, mas a população volta e descarta entulhos, enfim. Quem for flagrado descartando entulho, lixo, essa pessoa pode ser penalizada? Pode sim. Aí nós estamos diante de dois problemas. O primeiro, a falta de fiscalização do Poder Público, que tem o dever de fiscalizar e até de impor uma sanção para quem descartar lixo de forma irregular. E também de conscientização da população que deve fazer o descarte em locais adequados. Os novos vereadores, esses que serão empossados no dia 1º de janeiro, deveriam acompanhar esse caso de perto e até propor soluções para o problema? É extremamente importante que a população também faça contato com os vereadores e que os vereadores também tomem consciência dessa situação, porque a política de desenvolvimento urbano e a infraestrutura urbana, isso tudo está dentro do plano diretor da cidade e que uma das funções do Poder Legislativo, dos vereadores, é exatamente pressionar a administração pública para que fiscalize todos os trabalhos que são realizados e que levem a cabo realmente a ser o plano diretor e mantenha a infraestrutura urbana em ordem. Certo, Carlos. Muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações aqui de Araraquara. Ximene. Obrigada, Jonathan.